Boa tarde, guerreiros! Paulo Bilinski aqui com mais um episódio do canal Projeto Policial. Hoje nós estamos numa loja de armas aqui na Eslovênia, de um grande amigo nosso, e pra nossa surpresa eles vendem revólveres Taurus. Um revólver Taurus, calibre .38, aqui na Eslovênia, custa... You said 400 euros? So it's 1.200 reais. Não, perdão, 1.600 reais. Aí no Brasil o mesmo revólver custa entre 3.500 e 3.800 reais. Só que o engraçado é isso aqui. Esse fuzil é um AK-47 novo. And the AK is 600 euros? Yeah. Ok. Então esse AK-47 ele custa 600 euros, ele sai mais ou menos 2.400 reais. Então é mais barato você comprar um AK-47 na Eslovênia do que um revólver calibre .38 no Brasil. O importante, a lição que a gente tira dessa... Na minha visão, a lição que a gente tira dessa questão é que o custo do armamento está muito mais ligado com a cultura do que com o custo real do objeto. Tanto que aqui um revólver Taurus custa muito menos do que no Brasil. O mesmo revólver, sendo que tem outros impostos e outras coisas. E um fuzil de calibre 7.62x39, uma arma de assalto, uma arma de guerra. Custa mais barato do que um revólver aí no Brasil. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Projeto Policial. Tchau! Tchau! Tchau!